A chuva cai, cinzento o dia E o vento traz a brisa fria E tanto faz, se vai molhar E pouco importa esse lugar Por rasurando a poesia Desafiando a alegria Vida vazia de pensar Que só um dia encontrar Na solidão a primazia E me bastar, me encantar No cintilar de estrela guia E viajar Pela magia De um olhar Depois te achar Vai renascer Um novo jeito De viver E vai brilhar Um lindo sol Vai clarear Tô precisando Desse olhar Por rasurando a poesia Desafiando a alegria Vida vazia Vida vazia de pensar Que só um dia encontrar Na solidão a primazia E me bastar, me encantar No cintilar de estrela guia No cintilar de estrela guia E viajar Pela magia De um olhar Depois te achar Vai renascer Vai renascer Um novo jeito De viver Vai brilhar Um lindo sol Vai clarear Tô precisando Tô precisando Desse olhar A brisa fria A brisa fria A primazia A primazia Do cintilar Um cintilar De estrela guia Amém